Bom, aqui no menu a gente tem o acesso aos indicadores, tá? Então, eu vou utilizar um indicador como exemplo, mas toda essa explicação, ela vale para todos os indicadores que são listados. Então, vamos pegar o indicador da RCB. Então, ele vai carregar aqui para mim. Então, essa é a tela do indicador da RCB. Lembrando que o funcionamento dela é similar para todos os demais indicadores. E eu tenho aqui um gráfico que contém o valor da RCB, tá? Para todo indicador, eu posso mudar a forma de agrupamento, tá? Que basicamente altera o eixo horizontal, o eixo X do meu gráfico, que está por ano, vem por default por ano. Eu posso definir esse gráfico por distribuidora. E aí, eu vou ver aquela mesma informação de RCB, só que por distribuidora, por uso final. Então, eu tenho aqui por uso final, por tipologia. Então, ele pega as tipologias de projeto e agrupa esses valores e calcula o RCB e também pela origem do projeto, ok? Basicamente, tem que ser a chamada pública ou não. Eu vou ter sempre em azul o indicador e em vermelho o valor médio daquela grandeza. Vamos deixar por ano aqui. No canto superior direito, eu vou ter sempre dois links na tela de indicadores. O primeiro é o link de informações. Dando um clique aqui, a gente vai ter as informações acerca desse indicador, que no caso aqui é o da RCB, tá? A unidade do meu indicador, o significado, o que quer dizer esse indicador, a interpretação, ou seja, como que eu devo interpretar o indicador, o valor maior ou menor significa o quê? É benéfico ou não? Então, o objetivo estratégico, qual que é a função desse indicador dentro do programa de eficiência energética, a periodicidade com que ele é coletado e a forma matemática de cálculo utilizada para calcular cada um desses valores do indicador, ok? Então, todo indicador a gente vê como uma série, nesse caso aqui é uma série temporal ao longo dos anos. E eu também tenho no canto superior direito, ao lado do link de informações, eu tenho a lupinha para fazer filtros, tá? Eu posso filtrar o meu indicador por ano, por distribuidora, por estado, por uso final, por tipologia, por origem, por investimento. E eu posso customizar a ótica, se eu estou utilizando a ótica do sistema ou a ótica do consumidor, tá? Vou fazer um filtro aqui por ano, então eu vou marcar todos os anos e vou remover alguns anos, 2009 a 2012, eu vou remover o meu gráfico, clico aqui em buscar novamente e vocês vão perceber que esses anos foram suprimidos da tela ali do indicador, tá? Então eu posso configurar aqui como eu desejar. Além disso, a gente tem aqui nessa mesma tela um link para o Excel, na verdade é para baixar uma planilha do Excel com os dados que deram origem a esse indicador. E isso respeitando todo o conjunto de filtros que eu acabei de fazer na tela. Então se eu clicar aqui, eu baixo. Não são os dados finais do indicador, são os dados que deram origem a esse indicador, os dados brutos, ok? Então posso baixar essa planilha através desse link. E aí E aí E aí E aí Obrigado.